Essa é a rapaziada, essa é a valorização, não importa o horário, não importa nada, eu sei que essa galera que me segue tá aí fazendo essa festa também, a banda só na vibe é isso, é resistência. Então eu agradeço todo o meu público, cara, primeiramente a Deus, em primeiro lugar, depois o prefeito Valnício, obrigado prefeito, mais uma vez, cara. Vem ver, caminhar em direção Caminho à salvação, vem Essa luz Que é Jesus E Ele vem pra nos dizer A como se faz pra viver A como se faz pra sentir E amar E odi Os irmãos Só Jesus é a salvação Caminho à redenção, vem Essa luz Que é Jesus Que é Jesus Nosso amor Tanta gente Não percebe Que o trabalho destes homens Está longe do amor de Deus Eu me sinto Tão contente em cantar Tão contente em cantar eternamente Somos libertos Somos libertos Somos libertos Somos libertos Tão contente em cantar eternamente E o mundo Então não percebe Tãoỏção Desculpem flames